Senhor Previsão 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 Fêmea 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 Igual Igual Física 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 Pálivo 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 Registro 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 Pélosos 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 Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Solitário 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 Senhor Senhor Previsão 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 Fêmea 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 Igual Física 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 Algum Lugar Algum Lugar Sulitário Sulitário Cérebro 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 Util 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 Manga 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 Louco 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 Adormecido 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 Ataque 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 Guia 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 Doença 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 Vista 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 Impostar 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 Cérebro Útil 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 Manga Manga Louco 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 Adormecido Adormecido Ataque 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 Guia 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 Doença Doença Comer Lista Vista 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 Visita Lista Elogio Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Hábito 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 Romântico 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 Nível 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 Difícil 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 Altamente 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 Médico 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 Causa 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 Ascindo 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 Elogio Elogio Muito pequeno Muito pequeno Hábito Hábito Romântico Romântico Nível Nível Difícil Difícil Altamente Altamente Médico Médico Causa Causa Ácido Ácido Complexo 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 Complicado 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 Superfície 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 Militares 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 Circa 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 Prática 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 Patrão 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 Mulhão 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 Milhão Efeito 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 Complexo Complexo Complicado Complicado Superfície Superfície Militares Militares Cerca Cerca Prática Prática Acima Acima Patrão Patrão Milhão Milhão Efeito Efeito Momento 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 Desperdício 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 Suave 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 Índice, padronizar, 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 acidente, acidente, acidente. Acidente, pó, 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 pó. Duas vezes, duas vezes. Excitar, 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 excitar. Cheveiro, 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 cheveiro. Momento, momento. Desperdício, desperdício. Suave, índice, índice, padronizar, padronizar, acidente. Acidente, acidente, pó, pó. Duas vezes, duas vezes. Duas vezes. Excitar, excitar. Cheveiro, cheveiro. Casal, casal. Casal, casal. Casal. Líšu. 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 Natureza. Natureza. Comunidade. 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 Ativo Amarbo 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 Focam 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 Raiz 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 Peso 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 Apertar 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 Comunidade 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 Ativo Ativo Amarbo 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 Focam 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 Apertar. Arma de fogo. Arma de fogo. Arma de fogo. Arma de fogo. Soldado. 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 Confiar em. Confiar em. Confiar em. Confiar em. Transmissão. 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 Viagem. 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 Significar. 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 Fronteira. 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 Tentativa. 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 amegrontar 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 torção 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 arma de fogo arma de fogo soldado soldado confiar em confiar em transmissão transmissão viagem viagem significar significar fronteira fronteira tentativa 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 amegrontar 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 torção obedecer 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 bastante perda 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 concursos casal Tribunal Tribunal Pouco 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 Suceder 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 Latido 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 C C C C Obedecer 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 Perda 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 Concurso 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 Anunciar Anunciar Tribunal Tribunal Pouco Pouco Suceder Suceder Latido 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 C C C Conter 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 Combustível 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 Estrutura 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 Reforma 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 Vivo 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 Crescer 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 Raramente 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 Relatório 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 Massivo 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 Informar 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 Conter Conter Combustível Combustível Estrutura Estrutura Reforma Reforma Vivo Vivo Crescer Crescer Raramente Raramente Relatório Relatório Massivo Massivo Informar Informar Masculino 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 Amostra 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 Mensagem 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 Campanha 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 Servir 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 Gesto 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 Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena. Que vale a pena. Durido. 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 Carregar. 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 Consertar. 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 Masculino. Masculino. Amostra. Amostra. Mensagem. Mensagem. Campanha. 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 Servir. Servir. Gesto. Gesto. Que vale a pena. Que vale a pena. Dorido Dorido Carregar Carregar Consertar Consertar Juventude 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 Bravo 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 De várias De várias De várias De várias Junção 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 Brigo 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 Rápido 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 Claro 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 Pista 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 Acene com a cabeça Acene com a cabeça Acene com a cabeça Acene com a cabeça A floresta A floresta A floresta A floresta Juventude Juventude Bravo Bravo De várias De várias Junção Junção Brigo Brigo Rápido Rápido Claro Claro Pista Pista Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça A floresta A floresta Cancelar 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 Nota 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 Possivelmente 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 Orgulho 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 Osso 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 Exemplo 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 Tarifa 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 Permitir 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 Dividir Dividir Cancelar Cancelar Nota Nota Possivelmente 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 Orgulho Orgulho Excavação Excavação Osso 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 Exemplo 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 Permitir-se, dividir-se, dividir-se, real, 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 carpinteiro, 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 partida, partida, partida. Ganho 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 Adulto 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 Resposta Resposta Elemento Alma 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 Palácio 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 Embrulho Real Real Carpinteiro Carpinteiro Partida Partida Ganho Ganho Adulto Adulto Resposta Resposta Elemento Elemento Alma Alma Palácio Palácio Embrulho Embrulho Conversação 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 Adicionar 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 Voar 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 A figura A figura A figura A figura Interesse 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 Gramática 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 Gręb 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 Greve Solto 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 Projeto 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 Trimestre 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 Conversação Conversação Adicionar Adicionar Voar Voar Figura Figura Interesse Interesse Gramática 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 Greve Greve Solto Solto Projeto 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 Deserto, menor, 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 documento, documento, documento. Documento, documento, diário, 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 aposta, aposta. Aposta Capaz 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 Borracha 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 Estrangeiro 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 Grande 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 Permanecer 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 Deserto 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 Diário 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 Estrangeiro Estrangeiro Grande Grande Permanecer Permanecer Solo 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 Período 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 Cultura 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 Proveja 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 Terrível 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 Smient 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 Prisão 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 Aplique 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 Compor 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 Linha 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 Solo Solo Período Período Cultura Cultura Proveja Proveja Terrível 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 Semente 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 Prisão 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 Aplique 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 Compor Compor Linha 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 Cebola 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 Trancar 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 Curioso 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 Derramar 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 Autores 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 Pauzinho 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 Montente 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 Pipa 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 O O O O Sobrinho 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 Cebola Cebola Trancar Trancar Curioso Curioso Derramar Derramar Autor Autor Pauzinho Pauzinho Montante Montante Pipa Pipa O Sobrinho 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 Lembrar 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 Leve 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 Tesouro 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 Incentivar 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 quadro, armeção, soma, 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 soma. Muito, 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 em, 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 ver, 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 divertir-se, 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 lembrar, lembrar, leve, leve, tesouro, tesouro, incentivar, incentivar, quadro, armeção, quadro, armeção, soma, 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 muito, muito, em, 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 ver, 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 divertir-se, 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 templo, 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 ferver-se, 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 perdoar-se, 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 assim sendo vizinho 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 tender 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 universo 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 impressionar 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 coção 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 templo 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 ferver ferver perdoar perdoar desde a desde a desde a assim sendo assim sendo vizinho vizinho tende 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 Poção Instante 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 Propósito 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 Empréstimo 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 Acertar 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 Paz 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 Espaço 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 Lavanderia 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 Comparquilhar 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 Congelar Congelar Rota 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 Instante Instante Propósito Propósito Empréstimo Empréstimo Acertar Acertar Paz Paz Espaço Espaço Lavandria Lavandria Compartilhar 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 Congelar Congelar Rota Rota Romance 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 Anjo 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 Relativo 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 ansioso 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 durante 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 estranho 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 maçante 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 resistente 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 PULUITS LOCAL LOCAL ROMANCE ROMANCE ANJO ANJO RELATIVO RELATIVO ONSIOSO ONSIOSO TURANTE TURANTE ESTRANHO ESTRANHO MAÇANTE MAÇANTE RESISTENTE RESISTENTE POLUIRES POLUIRES LOCAL LOCAL ABAIXO 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 LIQUIDO 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 inseto 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 devicar 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 dedicar a fumaça a fumaça a fumaça a fumaça aceitar 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 fornecem 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 transporte 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 arrepender 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 Ponte 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 Abaixo 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 Ríquido Ríquido Inseto Inseto Dedicar Dedicar A fumaça Fumaça Aceitar Aceitar Fornecem Fornecem Transporte Transporte Arrepender Arrepender Ponte 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 Opinião 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 Chefe 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 Desenvolve 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 Provista Jornal 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 Vista 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 Planeta 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 Forma 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 Opinião Opinião Tigela Chefe Chefe Operar Operar Desenvolve 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 Provista 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 Jornal 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 Vista 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 Planeta Planeta Forma 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 Dificil Dificilmente 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 Montanha 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 Librar Librar Altura 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 Coisa 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 Guerra 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 Sinto 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 Discutir 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 Relação 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 Montanha 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 Librar Librar Altura 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 Coisa 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 Guerra 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 Simples 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 Discutir 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 Contratar 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 Imenso Imenso e imenso e imenso seguro 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 sujeito 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 perfeito 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 mordida perfeito 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 Dobrar Inferno 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 Culhaita Contratar Contratar Imenso Imenso Seguro Seguro Sujeito Sujeito Perfeito Perfeito Mordida Mordida Prata Prata Dobrar Dobrar Inferno Inferno Colhaita Colhaita Considerar 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 Insistir 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 Buraco 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 Sr. Juiz 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 Departamento 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 Aceita. Cadeia. 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 Universidade. 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 Fortuna. 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 Considerar. Considerar. Insistir. Insistir. Buraco. Buraco. Sr. Juiz. Juiz. Departamento. Departamento. Aceita. Aceita. Cadeia. Cadeia. Universidade. Universidade. Fortuna. Fortuna. Proteger. 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 Problema. Problema. Problema Problema Lidar 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 Gosto 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 Excelente 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 Deslizar 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 De repente De repente De repente De repente Principio 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 Mobília 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 Preço 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 Proteger 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 Problema Problema Lidar 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 Gosto 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 Excelente 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 Deslizar 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 Preço. Preço. Enquanto. 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 Exame. 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 Piloto. 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 Oficial. 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 Diretor. 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 Funcionários. 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 Disposto. 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 Superior. 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 Superior Personalizadas 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 Vergonha 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 Enquanto Enquanto Exame Exame Piloto Oficial Oficial Diretor Diretor Funcionários Funcionários Disposto Disposto Superior Superior Personalizadas 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 Vergonha Vergonha Concentrado 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 Tor 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 Corredor 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Além disso Região 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 Convidado 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 Provável 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 Segue 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 Reunir 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 Respiração 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 Concentrado Tor Tor Corredor Corredor Além disso Além disso Região Região Convidado Convidado Provável Provável Segue Segue Reunir Reunir Respiração Respiração Alvo 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 Repolho 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 Eltrónicos 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 Prazo 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 Quadra 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 Admitem 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 Admirar 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 Carvão 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 Morango 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 Plano 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 Alvo Alvo Repolho Repolho Ultrônicos Ultrônicos Prazo Prazo Quadra Quadra Admitem Admitem Admirar 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 Carvão 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 Morango Morango Paciba Plano 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 Asidar 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 Carterr Quartaira 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 Idiota 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 Restrear 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 Espero 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 Pol 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 Costa 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 Necessário 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 Exato 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 Série 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 Carteira Idiota Idiota Rastrear Rastrear Espero Espero Polo Polo Costa Costa Necessário Necessário Exato Exato Série 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 Meção Menção 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 Completo 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 Pressione Pressione, 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 pressione. Silêncio, 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 silêncio. Selvagem 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 Comunicar 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 Moeda 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 Comum 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 Nenhum Enhum 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 Arrumado 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 Menção Menção Completo Completo Pressione Silêncio Silêncio Selvagem Selvagem Comunicar Comunicar Moeda Moeda Comum Comum Nenhum Nenhum Arrumado Arrumado Exercício 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 Aço 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 Fio 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 Coneitase 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 Maneira 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 Elegir 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 Diabo 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 Aluno 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 Capacidade 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 Ocorrer 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 Exercício Exercício Aço Aço Fio Fio Cunitar Cunitar Maneira Maneira Elegir Ele predicted Eleger Eleger Elegir Diabo Diabo Aluno Aluno Capacidade Capacidade Ocorrer Ocorrer Cintura 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 Luta 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 Preguiçoso 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 Alarme 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 Conveniente 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 Ganhar 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 Esfregar 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 Pressa 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 Euvento Concha 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 Cintura Luta Luta Preguiçoso Preguiçoso Alarme Alarme Conveniente Conveniente Ganhar Ganhar Esfregar Esfregar Pressa Pressa Euvento Euvento Concha Concha Esforço 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 Bate Papo Bate Papo Nervoso 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 Otro 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 Função 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 Dívida 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 Rzioso 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 Consultório 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 Presente 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 Ninguém 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 Esforço 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 Bate-papo Bate-papo Nervoso Nervoso Outro Outro Função 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 Dívida 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 Recioso Recioso Consultório 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 Presente 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 Ninguém Ninguém Ausляi Aldeia 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 Dobra 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 Aguentar 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 Retorna 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 Casar 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 Acreditam 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 Repetir 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 Objetivo 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 Segredo 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 Liberdade 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 Aldeia 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 Dobra Dobra Aguentar Aguentar Retorna 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 Casar 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 Acreditam 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 Repetir 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 Objetivo Objetivo Segredo Segredo Liberdade Liberdade Sei 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 Ceremonia 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 Aza 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 Friends Frente 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 Empregar 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 POTS ELETRICUM 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Graduado 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 Aconselhar Sem Cerimônia Cerimônia Asa Asa Frente Frente Empregar Empregar Pote Pote Elétrico Elétrico Em vez de Em vez de Graduado Graduado Aconselhar Aconselhar Garganta 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 Sentido 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 Reparar 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 Desajun 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 Ao Lado Ao Lado Ao Lado Ao Lado Forno 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 Comprimido 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 Escopo 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 Consiste 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 Univave 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 Garganta Garganta Sentido Reparar Reparar Desajo Desajo Ao lado Ao lado Forno Forno Comprimido Comprimido Escopo Escopo Consiste Consiste Unidade Unidade Medo 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 Especial 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 Bombear 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Golpe 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 Receber 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 Mistério 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 Clima 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 Sangue 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 Especial Explicar 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 Medo Medo Especial Especial Boa mulher Boa mulher Em voz alta Em voz alta Golpe Receber Receber Mistério Mistério Clima Clima Sangue Sangue Explicar Explicar Solteiro 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 Serto 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 Diligente 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 Costumeiro 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 Decidir 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 Curso 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 Força 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 Ervilha 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 Escorregar 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 Voz 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 Solteiro Solteiro Certo Certo Diligente Diligente Costumeiro Costumeiro Decidir Decidir Curso Curso Força Força Ervilha Ervilha Escorregar Escorregar Voz Voz Nós 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 Culpado 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 Entirrar 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 Conjunto 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 Colina 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 Músculo 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 Salário 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 escalar 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 favor 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 respeito 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 nós nós culpado culpado enterrar enterrar conjunto conjunto colina colina músculo músculo salário salário escalar escalar favor favor respeito respeito polo 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 através 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 rocha 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 sotaque 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 Unha 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 Conquistar 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 Dentro 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 Ângulo 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 Classificação 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 Levantar 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 Polo Polo Através Através Rocha 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 Sotaque Sotaque Unha 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 Conquistar 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 Classificação Levantar Levantar Espalhar 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 Custe 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 Prenbular 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 Valor 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 Perceber 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 Imposto Tiro 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 Vitória 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 Júnior 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 Lacuna 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 Espalhar Espalhar Custo Custo Perambular 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 Valor Valor Perceber Perceber Imposto 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 Tiro Tiro Vitória Vitória Júnior Júnior al Lacuna 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 Ladra-o 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 Salto, 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 confundir, confundir. Confundir, confundir, sabedoria, 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 colar. Colar, colar, colar. Tal, tal, tal. Pulmão, pulmão, pulmão. Junts, junts, junts. Premium. 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 Subir. 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 Lavra-o. Lavra-o. Salto. Salto. Confundir. Confundir. Sabedoria. Sabedoria. Colar. Colar. Tal. Tal. Pulmão. Pulmão. Juntes. Junte-se. Prémium. Prémium. Subir. 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 Geração. Geração 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 Ampla 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 Examinar 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 Araia 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 Existir 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 Entrada 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 Charme 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 Maconha 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 Sincer 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 Super 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 Geração Geração Ampla Ampla Existir 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 Entrada Entrada Charme Charme Maconha Maconha Sincero Sincero Superar Superar Exportar 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 Dicionário 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 Depender Contato Importar Importante 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Envolver 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 Erro 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 Exportar Exportar Dicionário 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 Comparar Comparar Depender 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 Contato Contato Importar 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 Importante 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 A não ser que A não ser que Envolver Envolver Erro Erro Batalha 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 Guarda 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 Falta 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 Conduzir 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 Solta 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 fresco 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 amizade 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 importam 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 desastre 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 balanço 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 batalha guarda guarda falta falta conduzir 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 solta 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 fresco fresco amizade 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 importam 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 desastre desastre Balanço Balanço Contraste 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 Sussurro 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 Tempestade 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 Em Outro Lugar Em Outro Lugar Em Outro Lugar Em Outro Lugar Diário 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 Expressar 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 História 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 desaparecer diferente 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 Cidadão 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 Contraste Contraste Sussurro Sussurro Tempestade Tempestade Em outro lugar Em outro lugar Diário Diário Expressar Expressar História História Desaparecer 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 Diferente 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 Cidadão Mentira 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 Falso 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 Por pouco Relaxar 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 Contra Com Contra 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 Possível. Exército. 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 Dúzia. 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 Com um ouro. Com um ouro. Com um ouro. Com um ouro. Introduzir. 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 Mentira. Mentira. Falso. Falso. Por pouco. Por pouco. Relaxar. Relaxar. Contra. Contra. Possível. 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 Exército. Exército. Dúzia. 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 Com um ouro. Com um ouro. Introduzir. Introduzir. Promessa. 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 Queimar. 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 Personagem. 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 Oferta. 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 Redação. 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 Trilho. 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 Revisão. 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 Antepassado. 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 Criu. 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 Promessa. Promessa. Queimar. Queimar. Personagem. Personagem. Oferta. Oferta. Redação. Redação. Trilho. Criu. Trilho. Visão. Visão. Antepassado. Antepassado. Airnav. Airnav. Criu. Criu. Bahia. 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 Entrar. 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 Frase. 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 Picante. 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 Inveja. 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 resultado 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 intentares 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 vantagem 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 salve 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 baía baía entrar entrar frase frase picante picante inveja inveja grampo resultado grampo resultado 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 intentar intentar pensar vantagem 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 salve salve def defender 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 apesar 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 internacional 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 castelo 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 alvorcer 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 com tudo com tudo com tudo com tudo habilidade 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 multiplicar 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 fiume 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 ordem 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 Apesar Apesar Internacional Internacional Castelo Castelo Alvorcer Alvorcer Contudo Contudo Habilidade Habilidade Multiplicar Multiplicar Filme Filme Ordem Ordem Diminuir 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 Marca 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 Jurar 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 Próprium Próprium Próprio 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 Vásico 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 Truque 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 Escravo 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 Um Negócio Diminuir Diminuir Marca Marca Jurar Jurar Próprio Vásico Vásico Truque Truque Escravo Escravo Justa Justa Um Negócio Um Negócio Cego Cego Secretário 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 Dramo Chateado Animado Remédio 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 Marinha 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 Corrigir 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 Capitão Mês 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 Farinha 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 Secretário 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 Ramo Ramo Chateado 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 Animado 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 Remédio Remédio Marinha 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 Corrigir 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 Capitão 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 Mer Mês Mer Farinha Farinha Mociolhia 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 Compra 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 Experimentares 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 Imagem 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 Competir 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 Em Vez Em Vez Em Vez Em Vez Em Vez Em Vez Vazo Algodão 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 Atrás Atrás Lógico 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 Suppro SCRAée Confr Drink Para se Circliere Sonho Confrimento Algo iod Enferno Em vez, em vez, vaso, vaso, algodão, algodão, atrás, lógico, lógico, independente, 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 cronograma, comparecer, 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 secure, comparecer,olar ír, Acho amplo, 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 ao longo, ao longo. Ao longo, ao longo, bermeiro, 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 batida, batida. Batida, batida. Tubarão, tubarão. 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 Independente. Independente. Cronograma. Cronograma. Comparecer. Comparecer. Tenir. Tenir. Acho. Acho. Amplo. 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 Ao longo. Ao longo. Verbeiro. Verbeiro. Abril. 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 Trigo Cruz 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 Cibonete 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 Cansado 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 Trabalho 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 Casamento 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 Palco 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 Honra 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 Dúvida 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 Ilha 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 Trigo 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 Cruz Cruz Cibonete 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 Casamento Palco Palco Honra Honra Dúvida Dúvida Ilha Ilha Culpa 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 Sessão 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 Língua 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 Lei 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 difundido 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 acordado 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 desafio 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 recuperar 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 Oceano 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 Academia 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 Culpa Culpa Sessão Sessão Língua Língua Lei Lei Difundido Difundido Acordado Desafio Desafio Recuperar Recuperar Oceano Oceano Academia Academia Auxiliado 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 Deve 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 Reclamar 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 Morto 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 Fundo 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 Resolver 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 Hospedeiro 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 Exigem 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 Equilibrar 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 Chorar 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 Auxiliar Auxiliar Devo 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 Reclamar 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 Morto Morto Fundo 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 Resolver 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 Equilibrar Chorar Chorar Escriturário 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 Perfeito 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 Orgulhoso 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 Drotten 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 Smięc 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 Tampa 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 Futuru 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 Smięc Tampa Musięc Musięc Spregen Czamp Tampa Tampa Orgulhoso. Derrota. Derrota. Evitar. Evitar. Semente. Semente. Tampa. Tampa. Lista. Lista. Futuro. Futuro. Paciente. Paciente. Preferir. 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 Calma. 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 O suficiente. O suficiente. O suficiente. O suficiente. Reunçar. 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 Selecionar. 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 Sofra. 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 Reduzir. 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 Crida 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 Prêve 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 Preferir 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 Calma Calma O suficiente O suficiente Reunçar Reunçar Selecionar 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 Sofra Sofra Reduzir 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 Função 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 Crida 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 Prêve Prêve Prev Educar 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 Sociedade 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 Negrau 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 Geral 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 Multidão 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 Descrever 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 Situação 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 Corrida 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 Grosseiro Grosseiro Gruceiro Gruceiro Truvão 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 Educar Sociedade Sociedade Negrau Negrau Geral Geral Multidão Multidão Descrever Descrever Situação Situação Corrida Corrida Grosseiro Grosseiro Trovão Trovão Gritar 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 Cumprimento 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 Fundição 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 Engenar 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 Uniforme 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 Renda 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 Preders 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 Violento 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 Comércio 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 Brilho 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 Gritar Gritar Comprimento Comprimento Fundição Fundição Enganar Enganar Uniforme Renda Renda Perder-se Perder-se Violento Violento Comércio Comércio Brilho Brilho Grosso 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 A principal A principal A principal A principal A principal Toss 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 Propriedade 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 Aparecer 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 Torre 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 Médio 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 Pousada 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 Acontecer 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 Médio 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 A principal A principal A principal Tosse 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 Propriedade Propriedade Aparecer 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 Pousada Pousada Acontecer Acontecer Comédia Comédia Todo 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 Nativo 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 Surpresa 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 União 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 Tarefa 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 Destruir 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 Rabo 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 Maravilha 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 Capítulo 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 Todo Todo Nativo 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 Surpresa Surpresa União União Tarefa Tarefa Destruir-se Destruir-se Folha 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 Rabo 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 Maravilha 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 Capítulo Capítulo ised Capítulo Ansioso 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Surdo 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 Vão 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 Dor 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 Público 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 Educavo 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 Rezão 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 Honesto 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 Imagina 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 Ansioso 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Surdo 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 Vão 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 Público 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 Ponto. 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 Pertencer. 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 Despertar. 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 Memória. 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 Entre. 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 Cura. 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 Travesseiro. 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 Travesseiro Pedirem prestado Pedirem prestado Pedirem prestado Pedirem prestado De acordo com De acordo com De acordo com Envergonhado 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 Ponto Ponto Pertencer Pertencer Despertar Despertar Memória Memória Entre Entre Cura Cura Travesseiro Travesseiro Pedirem prestado Pedirem prestado Pedirem prestado Pedirem prestado De acordo com De acordo com Envergonhado Envergonhado Tratar 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 Secum 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 Evitar 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 Calor 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 Cru 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 Prejuízo lá, 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 lá. Tradição, tradição. Guache, 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 guache. Descobrir, descobrir. Descobrir, descobrir. Tratar, tratar. Século, século. Evitar, evitar. Calor, calor. Cru, cru. Prejuízo, prejuízo. Lá, lá, lá. Tradição, tradição. Guache, guache. Descobrir, descobrir. Descobrir. Prazer, prazer. Prazer, prazer. Prazer, prazer. Descobrir, Förner. Humor. 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 Dinheiro 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 Herói 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 Cumprimentar 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 Tímido 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 Formato 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 Verdade 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 De fato De fato De fato De fato Prazer Prazer Exceto Exceto Humor Humor Dinheiro Dinheiro Herói 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 Cumprimentar 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 Tímido 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 Formato 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 Verdade 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 De fato De fato De fato Droga 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 Elementar 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 Gigante 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 Campo 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 Pissageiro 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Troca 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 Inventar 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 Pacote 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 Remover 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 Droga Droga Elementar 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 Gigante 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 Campo 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 Pissageiro 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Troca Troca Troca. Inventar. Inventar. Pacote. Pacote. Remover. Remover. Demora. 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 Além. 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 Cotevelo. 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 Riqueza. 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 Companheiro. 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 Jelit. 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 Säuido. Sólido 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 Orar 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 Caçar 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 Estúpido 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 Limora Limora Além Além Cotovelo Cotovelo Riqueza Riqueza Companheiro Companheiro Gerir Gerir Sólido 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 Orar Orar Caçar Caçar Estúpido 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 Nação 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 Exvição 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 Hagia Hagia Águia Águia Lama 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 Teto 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 Humano 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 Extensão 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 Poder 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 Continuar 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 Fluxo 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 Nação Nação Exibição Exibição Águia 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 Lama 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 Teto Teto Humano 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 Extensão 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 Poder 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 Continuar 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 Fluxo 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 Sempre que 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 Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio. Refeição. 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 Movimento. 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 Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Nem. 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 Mastigás. 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 Coragem. Coragem. Péle. 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 Névoa. 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 Sempre que. Sempre que. Aviso prévio. Aviso prévio. Aviso prévio. Refeição. Refeição. Movimento. Movimento. Em linha Rita. Em linha Rita. Nem. Nem. Mastigás. 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 Coragem. Coragem. Péle. Péle. Névoa. Névoa. Limitars. 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 Arma. 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 Produzir. 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 Cebre 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 Porto 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 Sombra 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 Faculdade 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 Preparar 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 Tecnologia 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 Arco 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 Limitar Limitar Arma Arma Produzir Produzir Febre 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 Porto 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 Sombra 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 Faculdade Faculdade Pasar Preparar 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 Marine Technological Tecnological E Chão, 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 justo, 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 justo. Clientes Taxa Taxa Poema 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 Depressivo 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 Variar 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 Fechar 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 Inteligente Caridade 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 Chão Chão Justo Justo Cliente Cliente Taxa Taxa Poema Poema Depressivo 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 Variar Variar Fechar 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 Inteligente Inteligente Caridade 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 Seir 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 Vela 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 Provar Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Aumentar 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 Sobrinha 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 Que diz respeito? Que diz respeito? Providenciar 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 Andorinha 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 Parece 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 Sair Sair Vela Vela Provar Provar Em dobro Em dobro Aumentar Aumentar Sobrinha Sobrinha Que diz respeito Que diz respeito Providenciar Providenciar Andorinha Andorinha Parece Parece Aviante 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 Adolescente 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 Vários 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 Desapontado 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 Inundar 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 Machucar 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 Pena 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 Perdão 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 Célula 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 Confortável 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 Adiante Adiante Adolescente Adolescente Vários Vários Desapontado Desapontado Inundar Inundar Machucar Machucar Pena Pena Perdão Perdão Célula 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 Confortável Confortável Borboleta 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 Grau 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 Tendência 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 Falhou 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 Peça 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 Aventura 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 Talento 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 Palestra 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 Joalharia 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 Molhado Molhado Borboleta Borboleta Grau Grau Tendência Tendência Falhou Falhou Peça Peça Aventura Aventura Talento Talento Palestra Palestra Joalharia Joalharia Molhado Molhado Placão 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 Lidar com 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 Renalizar 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 Voto 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 Temperatura 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 Numeás 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 Aryan 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 Estômago 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 Março 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 Placão Placão Lidar com Lidar com Lidar com Advertir Advertir Realizar Realizar Voto 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 Temperatura Temperatura Nomear Nomear Área Estômago Estômago Março Março Val 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 Fábrica 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 Conta 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 Framenta Ferramenta 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 Inferior 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 Lançar 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 Agulha 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 Mente 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 Algiria 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 Milhares 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 Vol Vol Fábrica Fábrica Conta Ferramenta 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 Inferior Inferior Lançar Lançar Agulha 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 Mente Mente Alegría Alegria Alegría Alegria Alegria Milhares 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 Caminho Ordenar 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 Tertaruga 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 Convite 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 Céu 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 Antigo 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 Ainda 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 Pia 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 Experiência 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 Roubar Caminho Caminho Ordenar Ordenar Tartaruga Tartaruga Convite Convite Seu Seu Antigo Antigo Ainda Ainda Pia Pia Experiência Experiência Roubar Roubar Afeiçoado 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 Ninho 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 Horror 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 Já 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 Cull 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 Abençoe Especialmente 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 Ferro 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 Empresa 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 Até 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 Afeiçoado Afeiçoado Ninho Ninho Horror Horror Já 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 Cultar 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 Abençoe 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 Especialmente Especialmente Ferro Ferro Empresa Empresa Até Até